Muito boa tarde a você, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, mas também a medicina ayurvédica, medicina japonesa, medicina tibetana, as questões da medicina das florestas, medicina indígena, e faz um resgate dessas medicinas ancestrais e liga com o que há de mais moderno na área da física quântica, da mecânica quântica e dessas ciências aplicadas à área da saúde, em especial o programa de hoje vai falar sobre isso, aonde que tem um ponto de intersecção entre a física quântica, a mecânica quântica e a saúde quântica, e por não dizer também a medicina quântica, com as medicinas ancestrais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade. Aliás, o Salutes foi criado originalmente em 2009, em junho de 2009, 13 de junho de 2009, para ser exatamente isso, o resgate das medicinas ancestrais e ligar com o que há de mais moderno na área das técnicas e tecnologias e equipamentos de ponta para a promoção da saúde e qualidade de vida e também o bem-estar. Nós estamos falando pela TV Guarulhos, pelo canal 3 da NET, pelo site www.tvguarulhos3.com.br, onde teremos uma hora de programação, sendo que esta primeira hora também será apresentada pela TV aberta, em São Paulo, no canal 9 da NET, também pelo canal 186, canal 186 da Vivo Analógico e o canal 8 da Vivo Fibra, e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Repetindo, www.tvaberta.tv.br. Os programas, todos este, este programa e todos os outros programas Salutes, nesses quase 10 anos de existência, serão comemorados agora em junho, são gravados e estão disponíveis em dois canais do YouTube, um que tem o meu nome, que é o João Carlos Baldan, e também no canal Além de Agulhas. Eu sou formado em Acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, a primeira escola para não orientais aqui no Brasil, fundada em 1958. Lá na entidade, na ABA, eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor. Eu fiz cursos de pós-graduação em acupuntura, inclusive, para poder dar aula de acupuntura, e tenho o título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, da Universidade de São Paulo, a USP. Me formei lá em 2005. Fiz pós-graduação também em acupuntura e ciências clássicas chinesas, pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o Ibrau, e tenho participado de diversas palestras e cursos florais, quânticos, e estou fazendo pós-graduação em física quântica e biorressonância aplicada à saúde. Atualmente, também faço curso de extensão universitária em física quântica e medicina energética, promovido tanto pela Nova Ciência quanto pelo Instituto Bem. Aliás, as duas, tanto a Nova Ciência quanto o Instituto Bem, são os patrocinadores, são os promotores do nosso programa Saludes, aqui na TV Guarulhos. Vamos falar hoje, no programa de hoje, e vamos estabelecer os pontos de intersecção, os pontos de união da física quântica com a medicina tradicional chinesa. Será que existem esses pontos que podem ligar algo tão moderno com algo tão ancestral? Medicina tradicional chinesa é conhecida, dizem, há mais de 5 mil anos, mas 5 mil anos, na verdade, é os registros que se constam os registros da aplicação da acupuntura em 5 mil anos. Obviamente que ela é anterior a isso, ou seja, 2 mil anos depois de Cristo, nós estamos em 2019, você imagina mais 3 mil anos anteriores a isso tudo e ainda assim deve ser anterior, porque, na verdade, os 5 mil anos referem-se apenas aos primeiros registros da acupuntura e da medicina tradicional chinesa. Portanto, agora, a partir de agora, nós vamos começar a fazer esse comentário da medicina tradicional chinesa e quais são as ligações com a física quântica. Eu vou pedir para o meu amigo, nosso suíter, o Pedro Poi, vou já acertei o nome dele, Pedro Poi, colocar o primeiro slide no ar sobre física quântica e a medicina tradicional chinesa. Podemos colocar no primeiro, exatamente. E para estabelecer essa ligação, obviamente muito anterior, muito antiga, a gente está fazendo uma citação bíblica, que é um dos evangelhos que eu mais admiro, que eu mais gosto, que é o evangelho de João. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Isso aqui é muito interessante, né? Ou seja, sempre há onde há luz e sombra, onde tem luz tem sombra, onde tem sombra tem luz. Essa dicotomia básica do taoísmo, que é a base da medicina tradicional, chinesa, entretanto a luz penetra a escuridão, enquanto que a escuridão não consegue penetrar aonde há luz. Imaginemos então que a luz pode ser nosso conhecimento, nossa consciência espiritual, nossa atividade espiritual no próprio universo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Do princípio era o verbo. O que é o verbo? O que a gente pode imaginar e fazer ilações? O que é o verbo? O verbo é o som. O verbo é a palavra. Então, sabe-se, pode-se depreender dessa citação bíblica de que, na verdade, o mundo começou a ser construído por intermédio do som, do pensamento do som do grande criador, do grande arquiteto do universo, como se fala em algumas escolas tradicionais. E, nesse sentido, a gente pode imaginar que, dentro do princípio do verbo, da vibração, que tudo no universo é vibração, ou seja, tem uma frequência. Tudo, absolutamente tudo. Que, aliás, é o que prova a medicina quântica, a física quântica, que foi descoberta, estudada em 1908, por um contemporâneo de Einstein, que a gente vai ver aqui no decorrer do programa. Então, não é nada muito moderno, nada muito maravilhoso. O que acontece é que algumas escolas tradicionais, sobretudo da medicina convencional, têm certa resistência em admitir que é tudo frequência. Entretanto, utilizam a própria ressonância magnética e outros equipamentos que utilizam os princípios da física quântica. No princípio, também seguindo tradições, a gente sabe que vem de um princípio único que se polariza em duas forças antagônicas. O yin e o yang, que é preconizado pela medicina tradicional chinesa, cuja base filosófica, cuja base fundamental dela é o próprio taoísmo. Então, aqui agora, Poi, é, né? Aqui? Não, aqui. É o próprio taoísmo, ou seja, o yin e o yang. Tem um slide que mostra exatamente disso. É como se imaginássemos um facho de luz que desce do centro do universo e se passa por um prisma e fica entre duas cores, como o vermelho e o verde, por exemplo, que é o yin e o yang. Então, no slide mostra exatamente esse primeiro, essa primeira bifurcação da energia primordial, que se transforma em yin e yang. De uma energia única, se transforma em yang. Também tem um outro pressuposto bastante importante. Pode pôr o slide aí, Felipe, sobre o triângulo, isso, dessa energia A, se consegue o ponto B e o ponto C, a polaridade energética dessa origem, dessa onda única, né? Há escolas das quais eu participei em que o conhecimento da humanidade se desenvolve em quatro grandes ramos de conhecimento. Ciência, filosofia, artes e religião. E aí, duas e duas, o yin e duas, yang. Uma mais ligadas à área mental, que é a ciência e a filosofia, e a outra ligada mais à área emocional, que é a filosofia e a religião. Algumas escolas falam que os filhos do fogo são mais racionais, então são mais filósofos e mais matemáticos, mais cientistas, buscam a espiritualidade por intermédio da razão, enquanto os devocionais, muito mais ligados às emoções, se dedicam mais à arte e à religião. É muito interessante essa interpretação, porque forma como se fosse a base do ramo do conhecimento em quatro grandes pontos. É como se fosse a base de uma pirâmide em que tem um quadrado que seria a base deles. Então, a gente está descendo lá de cima, divide yin e yang em quatro ramos do conhecimento. Tem uma figura que explica muito bem isso, que é a pirâmide, que é o próximo slide. Exatamente isso, cada face do slide seria representado, então, por cada um desses ramos do conhecimento. A arte, a filosofia, a ciência e a religião. E o próximo slide é o quadrado, que é exatamente os quatro pontos desse ramo de conhecimento da humanidade que foi evoluindo. Então, se a gente partir desse princípio, a gente sabe que a energia primordial vem densificando até chegar na matéria. E assim é com o espírito, e assim é também com a vibração, segundo o próprio Einstein falou. Quando a gente vai densificando, a gente vai se afastando desse ponto original. Até aí, tudo bem. Só que, em essência, somos essa energia primordial, essa energia essencial que acaba se densificando. O problema maior é quando ocorre o divórcio. Eu não gosto dessa palavra, mas é simpática para dizer o que eu quero explicar nesse momento. O divórcio é que eu não consigo mais reconhecer a minha origem. E aí, esse slide próximo, viu, Felipe, por gentileza, eu acho muito engraçado esse coração partido em dois. É exatamente quando a gente percebe em que há uma separatividade tão grande da densificação da própria origem que acaba se transformando nesse slide que a gente mostra em que há esse divórcio entre uma coisa e outra. E o próximo slide mostra que, após esse divórcio, nós caímos no que a gente chama de labirinto, né? Porque a gente perde contato com essa energia essencial, com essa origem primordial, por conta de querer ser mais até importante do que a própria origem, e acaba se perdendo. Isso que acaba acontecendo, inclusive com a ciência, né? Eu gosto muito de quando as pessoas falam que as pessoas acreditam muito na medicina baseada em evidência. E tem todos os seus princípios. Obviamente que devem ser olhados com calma e também respeitados. Só que o corpo humano, o metabolismo e as pessoas não são uma equação matemática, né? Como queria alguns Newton, Descartes, que a gente vai ver daqui a pouco, em que coloca o processo absolutamente racional para que a gente possa entender a medicina, o tratamento, a saúde, o metabolismo. E não é assim. Cada indivíduo é um indivíduo, cada pessoa é uma pessoa, e tem um metabolismo, uma trajetória energética, emocional, registro genético. Tem uma série de coisas que colocam a pessoa como indivíduo. Ou seja, ela é indivisível. Ou seja, ela é única. Cada um de nós somos únicos e devemos ser tratados sob o ponto de vista único. Assim como também o processo de adoecimento também é único, segundo entendemos, observando a física quântica. E a medicina quântica. E o que a gente percebe, que a medicina convencional ocidental tem muita resistência a admitir essas práticas que fazemos. Essas práticas de utilizar equipamentos, de física quântica, de vibração, de um monte de coisa que usamos no nosso quarto, no nosso consultório. E por mim não tenho problema nenhum com isso. Eu até brinco. Eu falo, vamos fazer umas mandracarias aqui, está tudo bem, pode falar o que quiser. A gente sabe quais são os efeitos e os resultados e a gente procura agir da melhor maneira para que possamos auxiliar os nossos pacientes. Ainda que haja essa grande resistência em relação à física quântica, o próximo slide mostra que a medicina convencional é uma ampla utilizadora dos próprios princípios tanto da física quântica quanto da mecânica quântica. Nós estamos vendo aí neste slide exatamente um programa de... um slide de ressonância magnética onde se tem a máquina de ressonância e a gente pode acompanhar os princípios da medicina quântica e tal e como algo absolutamente moderno e precioso e interessante. Agora nós vamos falar por que as medicinas se perderam com aquele divórcio. Principalmente por graças a dois grandes cidadãos. Poi, a gente vai falar agora do Isaac Newton, cientista inglês, mais reconhecido como físico e matemático. Ele foi astrônomo, alquimista, filósofo natural e teólogo. Teólogo, vai vendo. Isaac Newton viveu entre 1642 e 1727. E o outro colega também que ajudou a esse divórcio da ciência primordial é o René Descartes, filósofo físico e matemático francês. 1596, 1650, portanto, eram contemporâneos. Durante a Idade Moderna também era conhecido por Renatos Cartésios. Vamos falar um pouco de cada um deles rapidamente, porque eles desenvolveram o que a ciência precisava na época se afastar assim para ter um olhar crítico em relação ao seu princípio original, mas também não pode substituir este princípio adquirido com o princípio original. Nós vamos falar de Newton, personalidade sóbria, fechada. Próximo slide, por favor, poi. Mas também muito solitária. Para ele, a função da ciência, descobrir as leis universais e enunciá-las de forma precisa e racional. Bacana, Newton. Nós, ó, ó, estamos juntos. Descobrar as leis universais e enunciá-las, mesmo porque a física quântica também não faz nada mais além disso. Em 1687, ele publica A Filosofia Natural e o Princípio Matemático, uma das obras mais influentes da história da ciência. É ali que fala sobre a gravidade, a lei da gravitação universal e as três leis de Newton, que fundamentaram a mecânica clássica, que obviamente existe. Eu costumo brincar com meus amigos de física quântica, que falam, ó, senta num formigueiro com a bunda descoberta para ver o que acontece com a física quântica, que você cria só com pensamento, sabe? Você pode até amortecer, mas as formiguinhas ali, ó, vai criar um problema sério. Então, a mecânica clássica tem que ser observada, assim como a terceira lei de Newton, né? Se eu dou um impacto numa parede, o soco numa parede com uma energia de força X, essa parede vai devolver esse mesmo X da parede em relação à minha mão, a força contrária, né? É muito interessante a terceira lei de Newton. O próximo slide fala dos objetos, do movimento das terras, da terra e dos planetas e é o conjunto de leis naturais, ou seja, a base da astronomia, cuja base também, não podemos esquecer, da astrologia, que levada do ponto de vista sério, pode ser utilizada, inclusive, em nosso trabalho cotidiano e clínico. Eu costumo perguntar para os meus pacientes na ficha de anamnese, falo qual o seu signo? O cara já olha assim. Aí, quando eu pergunto o ascendente e a lua, aí que ele fica mais assim ainda, né? Por que que é importante? Porque segundo a medicina tradicional chinesa, nós levamos em conta a prevalência de alguns determinados elementos na personalidade e no comportamento daquela pessoa. Então, é importante, sim, saber qual que é o signo solar, o signo ascendente e também o aspecto lunar. Desde que a astrologia seja estudada de maneira séria, ela pode ser uma ferramenta bastante importante para ser utilizada durante o nosso trabalho clínico. Ele fez uma grande revolução, nós estamos falando aqui de Newton, uma grande revolução, estabelecendo com o avanço do heliocentrismo, ou seja, a Terra não é o centro do Universo, e sim o Sol, e uma investigação racional que pode revelar o funcionamento mais intrínseco da natureza. Aqui cabe um parênteses bastante importante. Quando se falava do antropocentrismo, ou seja, de que a Terra seria o centro do Universo, obviamente que isso tem uma conotação, uma explicação mais esotérica do ponto de vista mais filosófico do que, na verdade, cientificamente, do ponto de vista mecânico, quando se falava que o centro do Universo era a Terra, é porque no nosso sistema solar, a vida inteligente se desenvolve hoje apenas no planeta Terra, no nosso sistema solar. Não estamos falando de outros sistemas, mas no nosso sistema solar só tem vida numa chamada faixa ecológica, que tem que ter uma série de condições para que haja vida do jeito que conhecemos. E aí, nesta faixa ecológica, está o planeta Terra e nós somos o ponto de vista mais evoluído nesse sistema solar em evolução também. Ele construiu, Newton, o primeiro telescópio refletor, desenvolveu a teoria das cores, baseada na observação de um prisma que desenvolvia da cor branca as várias outras cores do espectro visível, estudou também o resfriamento e a velocidade do som. Próximo slide, a gente vai falar sobre o Descartes, que a gente estudou lá, lembra lá no cursinho, lembra lá no colégio, onde você tinha que fazer os gráficos cartesianos com as suas coordenadas e a outra que eu não lembro o que era, mas enfim, ordenadas e coordenadas, se não me engano é isso. Descartes, o gráfico cartesiano, ele provocou, ele fez uma revolução na filosofia e na ciência, muitos afirmam que foi a partir de Descartes que foi inaugurado o racionalismo da Idade Moderna. Matemático, surgiu a fusão, sugeriu a fusão da álgebra com a geometria, geometria analítica e as coordenadas também levam o seu nome, como eu disse, o gráfico cartesiano, fundador da filosofia moderna, inaugurou o racionalismo e etc. No próximo slide, a gente mostra esse slide com as ordenadas e as coordenadas, aí falando do espaço e do tempo. No próximo slide, também outros tipos de gráficos dá coordenadas e ordenadas. Eu gosto muito do próximo slide, não põe ainda não, põe, segura a onda aí. Como a gente, entre os filósofos que eu gosto muito da filosofia, do estudo das religiões que a gente acaba fazendo, a gente sabe que tem um livro que fala-se que é um autor, tem outros que falam que eram três autores, e nunca se sabe direito qual é a origem desse livro, que é do Hermestre Magistro, em que ele falava que tudo que está em cima é como que está embaixo, como que está embaixo, como que está em cima para repetir uma lei universal promovida pelo próprio Criador e que tudo está em evolução. Aliás, entre outros preceitos do Hermestre Magistro, ele fala que tudo é vibração, tudo é número, tudo é vibração, tudo é som. Hermestre Magistro, antes de Newton e antes de Descartes. Durante o curso da acupuntura, quando eu estudava taoísmo, nas minhas relações, entre várias pirações, porque quando a gente começa a fazer o curso de acupuntura, a gente fazia o fim de semana inteiro, chegava no domingo com pino frouxo, como a gente faz ainda hoje nos cursos do Instituto Bem e da Nova Ciência. A gente chega no final do dia, está meio de pino frouxo. Mas uma das coisas bem interessantes que me chamou muito a atenção naquela época foi que a estrutura do DNA, que é como uma espiral que dá volta em si mesmo, é muito parecida com o movimento das galáxias que evoluem no espaço, também em espiral e também evoluindo. Agora sim, pode mostrar o slide, depois dessa preleção, exatamente aí, a espiral do DNA na sua esquerda mostra a hélice subindo como se tivesse uma hélice subindo e do lado direito tem uma galáxia formando o desenho também em espiral da esquerda para a direita, girando em torno do seu próprio eixo. Eu acho isso uma viagem fantástica. É maravilhoso a gente imaginar que a estrutura do DNA segue que é a estrutura mais proteica menor do celular que pode existir com algo do cosmos nessa altura da estrutura e do movimento da galáxia. Nós estamos gravando o nosso programa de hoje, portanto, o nosso internauta não pode mandar perguntas nem participar com sugestões, com críticas, né? Podem anotar, podem escrever lá no canal do YouTube onde este programa estará disponível como os outros, como eu disse, nos dois canais do YouTube, João Carlos Baldan e o Além de Agulhas. Essas aí são as mídias sociais, o Felipe Poi está aprendendo, Poi, está aprendendo, olha que legal. O Instagram, arroba jcbaldan.acupuntura e os dois canais do YouTube onde este e todos os outros programas salutes estão disponíveis, que são o canal João Carlos Baldan e o canal Além de Agulhas. Eu quero anunciar agora o curso de abordagem integrativa e tecnológica de autismo, emagrecimento e análise em microscopia. Na verdade, são três módulos, tá? O próximo é o desordem do espectro autista, dia 6 e 7 de abril de 2019. Será muito interessante esse curso, vai ter uma revisão sobre o autismo, quais são os principais sintomas, abordagem integrativa, intoxicações, infecções, visão diferencial como neurologia, endócrino e metabólico. Vamos também falar dos equipamentos que a gente utiliza para esses tratamentos, que é o PC-Zapper, microscópio, campo claro e escuro, Potentizer 2, ProSync, RPD, Harmonizer, Hidrovitalis e NeuroSpa. Aliás, todos esses produtos estão disponíveis em nossa loja virtual. Poi, a gente pode colocar nossos GCs antes que encerra a nossa meia hora aqui em São Paulo, loja virtual, loja jcbaldan.com.br, em que estão todos esses equipamentos disponíveis. O próximo GC é o nosso site, www.jcbaldan.com.br. Tem mais, né? O WhatsApp para marcação de consulta, esse é o 9771922666. E os cursos que a gente está falando do espectro autista, emagrecimento de alta performance 18 e 19 de maio, esse é o de pulsologia. Esse é eu que vou dar esse curso de pulsologia, dia 23 e 24 de março, aqui em São Paulo, no consultório do Dr. Rodrigo 25, em Moema. Os telefones para informação sobre esse curso de pulsologia é o 2495-1239 e o 96608-0660. Agora, os cursos da nova ciência do Instituto Bem, que é o de autismo, emagrecimento, óptica de campo claro e escuro, respectivamente, são três módulos, você pode ligar para ter informações no 3904-9832 e 956-887-5835. Esses telefones que estão aqui no gerador de caracteres, você pode ter informações sobre esses três módulos que são maravilhosos, desordem do espectro autista, emagrecimento de alta performance e microscopia de óptica de campo claro e campo escuro. Eu quero, no final dessa primeira meia hora aqui do nosso programa de hoje, eu despeço-me aqui do público de São Paulo, da TV aberta, do Canal 9 da NET, convidando o telespectador a nos acompanhar também na TV Guarulhos, toda sexta-feira, às 14h30, 14h30 pela TV Guarulhos e também pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan, em que você pode acompanhar o nosso programa ao vivo. Dando continuidade ao nosso programa na TV Guarulhos desta sexta-feira, falando sobre física quântica e medicina tradicional chinesa, no próximo slide, o Felipe Poi coloca uma imagem que é bastante interessante, que é dentro da... se descobriu a forma do toros, a forma toroica, que é uma forma energética que existe em todos os seres vivos. Tem uns documentários bastante interessantes sobre essa questão do toros, que é praticamente uma maçã, a estrutura de uma maçã cortada ao meio, em que todas as estruturas vivas têm essa estrutura energética, de uma molécula a um mamute. É muito difícil falar sobre física quântica. O que é física quântica? Tem algumas pessoas que falam das quais eu concordo, que falam assim, olha, se a pessoa querer explicar o que é física quântica e achar que entendeu, é um dos pontos mais... é mais fácil você sair correndo porque é muito difícil chegar e falar, olha, eu entendo física quântica, eu sei o que é física quântica. É muito complicado. Mas a gente vai falar do ponto de vista mais superficial e de como que isso pode juntar-se à medicina chinesa, à acupuntura. A física quântica começou a ser estudada o que há de menor na matéria, ou seja, na estrutura atômica. O que tem no átomo? Antigamente se falava a menor partícula do universo é o átomo que a gente conseguiu chegar. Bacana, átomo. O que se estuda acima até chegar ao átomo, isso chama-se física relativa. O que se estuda do átomo para baixo é o que se comprensionou em chamar em física quântica. Aí entra partículas subpartículas, pósitrons, neutrinos e outras coisas mais. Aí começou-se a estudar abaixo da linha do átomo. E aí se chamou isso, chegou-se com isso a chamada física quântica. E aí se chegou à conclusão de que você, teleinternauta, eu também, tá? Eu também estou nessa, eu, você, você e eu, assim, nós somos praticamente um dos buracos vazios. Você acredita? É um buraco? Não existe matéria física? Coloca o próximo slide, depois, para a gente pegar aquela física, essa imagem clássica do átomo. Já sabe-se que não é bem isso, mas vamos partir desse pressuposto de que existe aquele núcleozinho ali, que é os prótons e os nêutrons, e os elétrons circulam nessa, nessa ilicoidal, né? Nessa, nessa atmosfera e que faz também um trajeto, olha a outra coisa do micro e do macro, do Hermes Trimegistro. Esse desenho que o elétron faz em volta do núcleo é a mesma trajetória que os planetas fazem em cima do Sol, né? Que é uma coisa meio ovaloide, né? Oval é a mesma trajetória que o elétron faz em volta do núcleo, do átomo, é a mesma trajetória que faz o planeta em volta do Sol. Mais uma vez, Hermes Trimegistro. E aí se descobriu que, deste núcleo para a periferia dessa circurvolução que faz o elétron, praticamente é espaço vazio e é muito grande. No próximo slide a gente vê que se a gente imaginar o estádio do Maracanã, esse aí é o átomo ainda, olha lá, bonitinho, bonitinho, os prótons e os nêutrons no centro e o elétron girando. Mas o próximo slide sim mostra o estádio do Maracanã. Imagine você, tal internauta, tal espectador que está nos assistindo, que a bolinha branca lá no centro do gramado seria o elétron, o núcleo do átomo. E o elétron girando seria a periferia mais distante de todo o estádio. Ou seja, entre a bolinha branca lá no centro desse campo de futebol até a periferia deste estádio, nada mais do que espaço vazio. Então, olhem só, imaginem só a proporção entre o núcleo dessa bolinha branca no campo para a periferia do estádio. Ou seja, espaço vazio. Existe muito mais espaço vazio do que matéria sólida. Por isso que eu até fiz esse gracejo, que a gente é um buraco, porque na verdade tem muito mais espaço vazio do que matéria densa. O que nos faz imaginar, o que nos faz pensar que nós somos muito mais energia do que a própria matéria estabelecida. Nós somos muito mais função de onda em momentos muito mais próximos do que realmente a colapso de onda, que é a especificidade da energia na matéria. Física quântica. Estamos começando a dar uma girada na física quântica. No próximo slide tem uma citação do Dalai Lama, que mostra que nada é absoluto. Ele fala, não existe nada absoluto. Tudo é relativo. Por isso devemos julgar de acordo com as circunstâncias. Essa é uma frase do Dalai Lama. Próximo slide também é outro contemporâneo da física quântica, embora este carinha aí que eu gosto muito não gostava nada da física quântica, mas a sua fórmula que ainda não foi comprovada do ponto de vista físico e real, energia igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado. O que quer dizer o seguinte? Se você pegar uma partícula e colocá-la na velocidade da luz, ela se transforma em luz. Voltando para o princípio do nosso programa, a partícula ou a matéria que é o que está mais denso, ou seja, a base da pirâmide, se colocada na velocidade da luz, ela volta ao seu ponto original que é sim luz, ou seja, tudo é luz, tudo é vibração, tudo é energia. Mas o pai da física quântica mesmo, o pessoal fala a física quântica agora é coisa nova, não, não é. O Max Karl Ernest Ludwig Planck, aliás, contemporâneo de Freud, tem foto dele andando com o Einstein e contemporâneo de Planck, eles andaram até no jardim e tal, Einstein tinha aversão à física quântica, enquanto que o Max Planck, sim, é considerado o pai da física quântica, que é o próximo slide para o Lippe Poi. Ele é um físico alemão, considerado o pai da física quântica, prêmio Nobel em 1918 em física, ele que estabeleceu a teoria do quântum, que é o próximo slide, que é a lei que descreve a troca de energia entre corpos, segundo Planck, se dá através da permuta de pacotes discretos entre corpos e esses pacotes de energia são denominados de quanta. Vamos pular o próximo slide, Felipe, vamos direto para o criamos sentimentos e consciência. Por esse intermédio, Planck ainda falando, em 1944, ele chamou de matriz a criação que precede a escolha das nossas escolhas em todas as coisas da nossa vida. Em outras palavras, sentimentos e experiências são baseados em escolhas, ou seja, nossa consciência se baseia nas escolhas de um relacionamento perfeito, abundância, curas do nosso corpo, corpo daqueles, das pessoas que amamos e etc. Vamos falar um pouco de terminologia da quântica. Próximo slide, por favor. Isso. Max Planck, energia da luz quantizada e mecânica quântica. Ele fala que nada é medido, tudo são probabilidades. Olhem só, vamos começar já a derreter um pouquinho os neurônios aqui, tá? Daqui para frente é aperte o cinto de segurança e boa viagem. o elétron do núcleo, ele tende a descontinuidade. A partícula no tempo e determinada posição pela quântica é apenas em função de onda. Tudo pode ser como pode não ser. Partícula e onda, o próximo slide. A física quântica acaba com essa dualidade onde hora é partícula e hora é onda. Hora é partícula, hora onda é algo da medicina clássica. Para a física quântica, tudo é ao mesmo tempo. Função de onda e partícula ao mesmo tempo. Energia e matéria. Esse fato, próximo slide, Felipe, por gentileza, tirou o sono dos estudiosos da física newtoniana, que ensinaram que é possível até mesmo prever o futuro de um objeto se saber a massa da posição no espaço e outras propriedades pré-definidas. Vou repetir. É possível até mesmo prever o futuro de um objeto sabendo a massa e a posição no espaço e outras propriedades pré-definidas. Ok? Ah, tudo legal. Entendi. Entendi. Ah, entendeu. Só mais um pouquinho. Quando chega Heisenberg, e aí fala assim, nada é certo, é impossível estabelecer o local de um átomo em determinado tempo e espaço. E agora? Heisenberg, é o próximo slide. Nunca saberemos a exata posição das coisas. Nunca saberemos onde os elétrons de um átomo estão exatamente. Nunca. É algo estranho, mas é verdade. Próximo slide. princípios e leis fundamentais, dualidade da onda e partícula ao mesmo tempo. Próximo slide. Isso acontece porque fala da dupla fenda. Esse slide é muito legal que fala da dupla fenda. Aqui embaixo nós temos uma fenda só com um facho de luz onde do lado extremo direito, isso, Felipe, a gente vê um reflexo da luz absolutamente contínuo. Quando a dupla fenda, que é o facho de luz acima, onde tem uma fenda acima e outra fenda abaixo, a gente percebe uma descontinuidade na projeção luminosa. Ou seja, existe e não existe. Existe e não existe. Quando existe é partícula e quando não existe é onda. Todas as coisas é uma coisa só. aí a gente começa a pensar nós vamos ter que pular bastante coisa aqui, viu, Felipe? Porque vou pedir para você pular para o slide 39. Deixa ele armado aí no 39, tá? Daqui nós vamos para o 39, senão não vai dar tempo de a gente falar quase nada aqui. Eu só vou falar rapidamente aqui. Ou seja, partícula e onda é a mesma coisa. Uma hora é partícula e onda que a mecânica clássica falava, na quântica fala que é o mesmo tempo. Se a gente fizer uma ilação e aí entra viagens da nossa cabeça e da nossa prática clínica, já estou falando do yin e do yang, que é algo manifesto e algo em ideação. Tem uma ideia e tem algo realizado. O yin e o yang é exatamente isso, essas forças contraditórias que fazem com que o universo exista. é o polo norte e é o polo sul. É os polos do imã que se atraem e se repelem. São forças contraditórias, mas que na verdade são complementares. Elas não entram, elas entram em luta, como o doutor Evaldo Martins Leite, meu professor de acupuntura, sempre dizia, é uma luta harmoniosa. Porque um não pode extinguir o outro. Se a gente extinguir o polo positivo e extinguir o polo negativo, deixa de existir. é como essas lâmpadas aqui do estúdio, do seu celular, do seu computador, do seu sistema elétrico da sua casa, da sua televisão, de tudo. Bateria do seu carro, tem polo positivo e polo negativo. Se você tirar um dos polos, nada funciona. Experimente tirar o polo negativo ou positivo da bateria do seu carro e vai lá dar na chave para ver se o motor pega. Absolutamente não pega. Voltando à física quântica, indo para o slide 39, Felipe Poi, quando a gente fala da troca de que Planck falava que a quanta, né, é os pacotes de energia que são trocados no corpo, eu faço interpretação pessoal, minha, particular, é que exatamente os pontos de acupuntura e os meridianos são exatamente isso, aonde há uma troca de energia, tem os trajetos dos meridianos, troca de energias de pacotes quânticos relacionados a esses pontos. Tanto é que existem pontos de acupuntura em que você tonifica o meridiano, tem pontos que você cede o meridiano, tem pontos que você reequilibra aquele meridiano, transfere energia de um meridiano para o outro, enfim, tem toda uma filosofia por trás disso em que interpretação minha, pessoal, diz respeito ao que eu imagino pessoalmente, não tem isso em livro, ah é, de onde você tirou isso? Eu tirei da minha cabeça. Quando eu fiz psicopatologia lá na USP, falava-se que sobre loucura e tal, e eu discutia algumas coisas e colocava algumas opiniões pessoais, as pessoas não aceitavam, mas é fulano de tal que fala isso, é fulano de tal, ciclano, como é que você está questionando isso? Não é questão de questionar, é questão de a gente pensar também, e eu convido você também a pensar e ser crítico em relação a essas interpretações, inclusive a essa que eu estou falando, obviamente, passível de crítica, passível de crítica. Mais para frente, o próximo slide fala da evolução e do estudo da acupuntura sobre o ponto de vista eletrônico. Tanto Niboyer, na França, quanto Nakatani, no Japão, ambos comprovaram os pontos de acupuntura por intermédio de meios elétricos na década de 50 e 60. Olha como isso já está antigo, hein? E eles descobriram que por intermédio de uma aplicação de corrente direta, fez com que descobrisse pontos na pele que apresentavam maior condutância elétrica que as regiões vizinhas. Mas isso é uma contradição, porque na verdade o ponto de acupuntura apresenta uma baixa resistência. É o ponto da caverna do tal que as tradições falam sobre os pontos de acupuntura. Pula dois slides por gentileza, Felipe Poi. Então, pensa-se hoje que acupuntura é isso, remédio para enxaqueca, dor de coluna, pressão alta, diabetes, tireoide, memória e etc. No próximo slide a gente vai ver que os cinco elementos, como é que eles se entregam. se integram, na verdade. Madeira gera fogo, fogo gera terra, terra contém-se o metal, o metal ao ser aquecido vira água ou líquido e o líquido alimenta a madeira e a madeira alimenta o fogo e assim sucessivamente. No próximo slide a gente falou, fala sobre os ciclos de geração e os ciclos de repressão entre os cinco elementos. tem programas salutes falando sobre os cinco elementos, sobre as emoções, sobre o domicílio das emoções, como é que cada órgão representa cada emoção. Tem alguns programas anteriores aí que se você tiver interesse sobre esse assunto basta digitar aí no nosso canal do YouTube os cinco elementos, o ciclo das emoções, etc. você vai achar um programa sobre este assunto. No curso de formação de acupuntura, no curso de pós-graduação, na verdade, onde eu tive que fazer esse curso de pós-graduação para poder dar aula de acupuntura sobre a filosofia clássica chinesa, a gente descobriu coisas maravilhosas, inclusive do ponto de vista alquímico. Quando a gente fala alquimia, a gente imagina aqueles velhinhos lá naqueles laboratórios da Idade Média querendo transformar chumbo e ouro. Também tem um programa aqui falando sobre alquimia e alquimia chinesa e a gente explica naquela oportunidade que o alquimista medieval de transformar chumbo em ouro na verdade é uma metáfora em transformar nossa matéria mais densa, nosso corpo físico na busca da consciência espiritual que seria o ouro, é o ouro. Então, a nossa missão alquímica aqui na nossa vida, no nosso planeta é exatamente isso, trazer a nossa consciência espiritual para o nosso corpo físico, sair do chumbo, de metal, chumbo, para se atingir o metal precioso que é o próprio ouro, o chumbo para o ouro. É obviamente que isso também é uma alegoria e que as pessoas se reuniam, sim, em laboratórios apenas para fugir dos tentáculos da chamada Santa Inquisição durante a Idade Médica e que iria fazer churrasquinho de todos aqueles magos, malandros, que não se subjulgavam ao que a medicina, ao que a ciência, ou melhor dizendo, a religião e a igreja profetizavam. Voltando ao estudo clássico da medicina, da alquimia chinesa durante esse curso, a gente viu no caminho chinês do processo alquímico em que, novamente, em relação da minha parte, fala-se no processo alquímico chinês desses procedimentos que, segundo eu entendo, é muito ligado à base da física quântica e da mecânica quântica. Próximo slide, Felipe, pode abrir, por gentileza? Isso, pode abrir ele sozinho para que eu... Isso. Então, a primeira etapa desse caminho chinês da alquimia seria a concentração da luz. A segunda etapa, o começo do renascimento no espaço da força. Terceira etapa, a libertação do corpo e espírito para uma existência praticamente autônoma. E a quarta etapa, o centro em meio a todas as circunstâncias. Obviamente que só esse slide mereceria um programa para poder discutir tudo o que está escrito aí, né? Primeira etapa, a concentração da luz. Segundo, o renascimento no espaço da força. Terceiro, libertação do corpo e espírito. E o quarto, o centro em meio a todas as circunstâncias. Próximo slide, por favor, Felipe, falamos das circulações previstas tanto na pequena e grande circulação do ponto de vista da ciência, né? Com os pulmões, o coração, as veias e o sistema arterial e a grande circulação ali do lado direito, já mostrando pulmão, as carótidas, o cérebro, as veias, o fígado, os rins, todas as veias cava, veia pulmonar e etc. Então, essa pequena e grande circulação do ponto de vista energético, a gente vê também do ponto de vista alquímico, que é o nosso próximo slide, do ponto de vista da acupuntura. Então, essas são as ligações do VC com o VG e os pontos ligados aí, o Wu, Si, Shen, Mao, Yin, Chou, Zi, Hai, Shu, Yu, Shen, Wei. Esse é o VC e o VG em que faz uma ligação entre o alto e o baixo, entre o Yin e o Yang e o triplo reaquecedor bem no centro dessa imagem. Essa imagem é muito interessante exatamente por causa disso, porque ela liga o vaso-concepção com o vaso-governador. que segundo alguns autores seria por onde se desenvolvesse da célula-tronco, se desenvolveriam todos os outros órgãos, né? E no centro aí o triplo fogão, né? O gênito urinário, digestivo e o cardiorrespiratório alimentando todo esses o VC e o VG. O próximo slide fala sobre, aí também é tudo ilação minha, viu? o pessoal, ah, onde você tirou? Da minha cabeça. Eu sou responsável por isso. Se quiserem apoiar, apoiem, se quiserem brigar, podem brigar também e é comigo a conversa. Porque essa figura está num clássico chinês que é esse, eu não saberei falar, é o Yisheng, Yisheng, Xilu Mingzi, deve ser isso. Um tratado de alquimia e medicina taoísta de Zhao Bicheng. Segundo esses estudos, a gente pode picar esses pontos para auxiliar o circuito da pequena circulação, que associada aos métodos da respiração e fixação da consciência em determinados pontos corporais, podemos destacar livre associação entre os pontos. Aí sim, nós temos no próximo slide os pontos de acupuntura. o VU, que é o VG20, o VC1, que é o Zi, o VG7, que é o Chongzhu, o Mao, que é o VC12, e o Chen, que é o VC17. também ilações particulares. O que eu posso dizer em relação a isso, pode voltar aqui para mim, Felipe? Em algumas escolas tradicionais, a gente fala que a gente tem sete corpos, o corpo físico, aí vem o corpo etérico, o corpo astral ou emocional, o mental concreto, o mental abstrato, o búdico e o átmico. Em tese, em teoria, a acupuntura trabalha com o corpo etérico, que liga o corpo etérico, liga o corpo físico à psique. O que é psique? A alma formada de pensamentos e também das emoções. Eu penso e sinto na alma por intermédio de uma ligação do corpo etérico com o corpo físico. Se eu atuo no corpo etérico por intermédio das agulhas da acupuntura, eu estou atuando tanto no nível metabólico, que é o corpo físico, como também no psíquico, na mente e na emoção. Por isso, também convido novamente vocês que tiverem interesse em saber disso, consultar o nosso programa sobre acupuntura e emoções. Os órgãos, cada órgão é responsável por uma emoção. Fígado ligado à raiva, o pulmão à tristeza, o coração à alegria, os rins ao medo, o pulmão à tristeza e por aí vai. E que cada um deles como você, eles se interrelacionam por intermédio da circulação, da geração e da repressão das energias. Então, sim, é possível por intermédio da acupuntura. Pode passar o próximo slide, Felipe, que são os sete corpos. É o corpo físico do lado esquerdo, aí o corpo etérico do lado direito. Agindo no corpo etérico, a gente atua também na mente e na emoção, como eu disse. esse quaternário inferior está ligado à tríade superior, que aí já é a questão espiritual, que é o mental abstrato, o corpo búdico e o corpo cristicô. Por hoje, nós vamos ficar por aqui, porque tem mais coisas para falar, mas a gente vai deixar isso para outro programa, outro assunto, para o próximo programa, uma outra oportunidade. Nós falamos hoje sobre física quântica, mecânica quântica e suas possíveis ligações com a medicina tradicional chinesa e com a acupuntura. Eu me despeço aqui, pessoal da TV Guarulhos, convidando vocês a todas as sextas-feiras, às 14 horas e 30 minutos, ao vivo aqui, pela TV Guarulhos, acompanhar nosso programa e também nas segundas-feiras pela Altivi, www.alltv.com.br, às 14 horas, também ao vivo. e todos os dois programas Salutes são ao vivo e são transmitidos pela minha página do Facebook, que é a página João Carlos Baldan. Nós falamos aqui na TV Guarulhos com o patrocínio, com o apoio do Instituto Bem e da Nova Ciência, que promovem esses cursos de extensão que são maravilhosos e o curso agora de autismo que eu convido para que vocês assistam, que vocês se inscrevam, dá para colocar o nosso GC do curso, por gentileza, Felipe Poi, o próximo será dia 6 e 7 de abril de 2019, Desordens do Espectro Autista, 18 e 19 de abril de 2019, Emagrecimento e Alta Performance, e em junho, 29 e 30 de junho, Microscopia de Campo Claro e Escuro. Obviamente que eu estarei em todos eles, você é interessado, pode telefonar, passar mensagens, desligar para o 956-875-835, 956-875-835, e o 3904-9832, 3904-9832, eu agradeço a atenção, a sua disponibilidade em nos acompanhar, e convidando vocês a acompanharem sempre, sexta-feira na TV Guarulhos, 14h30, e segunda-feira na Altevi, ambos transmitidos pela minha página do Facebook. Desejo a todos um excelente final de semana, e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho